Bom, gente, chegou a hora do Caio falar das notas que ele deu pra galera sem pipocar, pelo amor de Deus, hein? Vamos ver, Caio. Vamos ver aqui, ele deu essas notas logo depois que saiu da casa sem ver nada, sem ver vídeo nenhum, né? Vamos ver, ó, ele deu... Caramba, chuva de nota baixa ali, hein? Temos dois pra Juliette e pro Fiuk, três pra Camila e quatro pra Pocah. Eles não passaram de ano por quê, Caio? Ué, bem, lá dentro do jogo a gente tem uma questão que é convivência. Sim. Então, pela dificuldade que a gente tinha de comunicação, eu e a Juliette, às vezes, por mais que tinha momentos que a gente conseguia conversar, quando eu tava tocando as músicas, a gente se abraçou, a gente conversou por uns minutos e eu falei, rapaz, fica firme, você é uma mulher grande. Realmente, essa é a visão que eu tenho. Agora, em relação a algumas coisas entre nós dois, em diálogo, em conversa, em atitudes, em pensamentos, não chocavam tanto. Eram essas opções de voto, então? Era, Fiuk, Juliette, Pocah e Camila. É mais ou menos esse rolê. A Pocah chegou meio que por último nesse rolê, mas é uma pessoa que eu nunca tinha votado. E a Vi, sua filha, com sete ali, passou cravando. A Vi passou cravando, mesmo com toda a situação, eu passei por cima das indicações e tentei entender o lado dela, que foram pessoas que estavam mais próximas dela do que eu. Então, eu permiti com que ela ficasse ali com os sete pontinhos dela mesmo. Ah, entendi. Com o Arthur, eu sempre gostei demais, passando por uma barreira. Gostei demais, então, sete. O professor é exigente. O professor é exigente. Mas não é perfeito, entendeu? Por exemplo... O Rodolfo ia receber um 10? Quero saber... Não, o Rodolfo ia receber um 8,5, 9. Ele é o cara que deve dar uma estrela no aplicativo? Sim. Cara, tô com medo de você. Vamos ver, mas é porque o perfeito não tem como. Pois eu quero te contar, Caio, que os teus amigos que saíram antes de você foram mais generosos. Olha só o ranking, sem as suas notas. Vamos colocar aqui o ranking. O João tá ali em primeiro e você tá em terceiro. Mas, Caio, o João só tá em primeiro nessa semana. Porque você foi invicto, não foi, Bruno? O tempo todo. Esses meses todos, em primeiro, pela casa. Ó, agora colocando as suas notas, a gente tem ali você embaixo, porque você não se dá nota, né? O João permanece em primeiro e a Juliette tá ali em sétimo. Então é só pra gente comparar a visão que vocês têm lá de dentro, né? Com a visão daqui de fora. Aí, assim, aí pra você ver como é que é delicado. A gente não sabe o que acontece. A gente fica lá dentro achando. Então, assim, é muito fácil, por exemplo, a gente sair aqui e ver toda a situação. Exatamente. Todo que realmente foi dito, que não foi dito. É, muito mais fácil pra gente. Aí você chega lá, aí você tá lá dentro, completamente sem opção, sem jeito de saber o que tá acontecendo. Aí você tá vendo que a pessoa tá cansada também de falar sobre tudo. E chega a informação dos caras. Então, Caio, olha ali pra aqueles nomes. Quero dois nomes na minha mesa agora. Um nome que te surpreendeu positivamente e um nome que te surpreendeu negativamente. Você fala com as informações que eu tenho aqui de fora. Quem te surpreendeu positivamente, que subiu no seu conceito e quem desceu no seu conceito. Bom, eu acho que o João desceu no meu conceito. Sério. Tempo na tela. Acho que o João desceu um pouco por algumas coisas. É difícil, eu não vi muita coisa também. Eu vi só coisas prontas, frases prontas, teorias prontas. Mas alguém subiu assim no seu conceito que você talvez ciasse e conseguiu? Que subiu? É. Você passou a gostar mais. E de três foi pra sete. A gente fica tampando a gente. Ninguém, então. Não, o Arthur subiu mais. Ah, beleza. Olha, Arthur subindo. Ah, Arthur subiu mais. Agora, de descer, eu não vi muita coisa. Aí fica... Eu ainda tô cego ainda pra muita coisa aqui, porque eu não vi, não tive tempo de ver muita coisa. Então, assim, a gente vê o quê? Ai, fulano tá pra sair. Mas só, eu não vi o contexto, eu não vi o porquê. Então, é muito difícil, porque às vezes... Acontece, cara. Eu tenho uma opinião e isso é diferente da opinião de uma das pessoas. Não, e tem muito jogo ainda pela frente, você vai ver, Caio. Tem muito jogo ainda. Agora, vamos ver as perguntinhas que estão chegando aqui pra gente, né? Na boa, boa, Vivian. Aí, ó, temos da Carol, lá de Itaucara, Rio de Janeiro. Caio, como você se sente sendo indicado pela pessoa que você colocou no seu pódio? Mal. A gente se sente mal. É ruim. Caio, vou te falar um negócio. É desagradável. Vou contar aqui um babado, Caio, no jogo da discórdia, tava todo mundo esperando que você dissesse ali que você tava se sentindo traído por ela e você disse que não, que tava se sentindo traído pelo Fiuk. Mas é porque... Você não se sentiu, então, por ela? Você não... Ah, por ela eu me senti mal, só que ao mesmo tempo eu olhei pras pessoas que estavam comigo nos quatro, eu sabia que eram pessoas mais importantes pra ela do que eu. Eu cheguei depois delas. Ele é um pai muito compreensivo. Ele é cumprindo. Ele é filho, a gente nunca julga. Olha pra você ver, as pessoas estão com ela desde o começo do jogo. A gente começou a conversar mais, tem três, quatro semanas, nem isso. E mesmo assim, ela a gente colocou como pai. Mesmo assim, ela colocou como pai. Olha aí, ó. Olha aí, Caio. Vamos pra próxima pergunta da nossa interatividade. A Renata de Souza, lá de Santos, falou... Caio, você se arrependeu de ter feito intrigas contra o Gil e a Sara? O que você acha que te eliminou? São duas perguntas. Aí, primeira. O que você acha? Você arrependeu de ter feito... Eu não consegui entender essa parte de eu ter feito a intriga contra o Gil e Sara. Fazer intriga, aquela coisinha ali, tá com a dupla, tá com o trio, fala um pouco mal. Ela tava no teu pódio, depois saiu... Aí você falou pro Gil que ela não... É um jogo que eu fiquei... Quando eu fiquei sabendo que tava diferente a história, eu falei com o Rodolfo... A gente ficou chateado naquele momento. A gente ficou chateado porque, poxa, a gente tava ali junto, a gente escutava tudo que era dito em relação ao jogo, em relação aos achismos, as coisas da Juliette. E quando foi passado pra mim a situação do que aconteceu no dia da Lumena, pô, eu fiquei chateado por ter sido uma coisa diferente do que realmente aconteceu. Entendeu? Eu não sei... Junta também uma interpretação. Eles podem ter interpretado de uma forma diferente e ter falado de uma ou outra forma e ter tido tudo. Mas a forma quando passou pra gente foi, não, ela falou isso, eu ainda deixei muito claro dentro da academia que ela... Então, assim, aí você descobre que não é aquilo. Aí você fica, poxa, peraí, então... Será que tá passando informação pra mim? Pra mim também tomar raiva e afastar? Ou por que não?